Olha os meninos! É a Margarida? Alô, Margarida, está tudo? Olá. Um gajo faz 30 anos, só se tem de me oferecer alguma coisa. Toma lá a tua prenda, então. Eu nunca, nunca te falho. Temos de dar um mergulho? Deixa-me parar isto! Para com isso, senhora! Para com isso! Eu não baixo escada nenhuma! Como? Mas não vês as escadas? Como? Espera aí! Estão aí! Tu baixaste as escadas, não baixaste? Perdidos. Dia 4 de Novembro, na RTP1.